Eu vou ver junto com vocês aqui se a transmissão tá ok, deixa eu colocar aqui no ao vivo lá do YouTube, olha só que legal, beleza, aparentemente tá tudo ok, Lurilton, valeu aí pelo feedback, cara, tamo junto, deixa eu iniciar aqui a live nas outras plataformas, tá dizendo aqui que a conexão tá excelente, deixa eu só ver se ele já começou de verdade, né? Vamos lá, Twitch tá dizendo aqui, aguenta aí, vamos ver se já começou, a transmissão tá rolando, ah, Twitch já tá ok, aparentemente já tá rolando, vamos ver no YouTube, ele tá determinando a qualidade aqui dos quadros, mas tá ok, vamos ver aqui no YouTube, YouTube parece que começou a rolar agora, então beleza, estamos ao vivo nas outras plataformas também, Então se você se interessa pelo assunto fotografia, se você é fotógrafo, se você trabalha com coisas que estão relacionadas com a fotografia, até se você quer fazer o seu próprio site, tá aí planejando, não sabe pra onde ir, fica ligado nessa live porque o Marcelo Tessé vai explicar um pouco mais sobre o Album e aí também vai falar a respeito, né, das, dos serviços que o Album oferece e também que podem, né, ser de grande ajuda pra você, lembrando que você pode acionar o serviço de maneira gratuita, isso que é uma coisa bem legal, você pode construir um site do zero, de maneira bem simples, grátis, né, e já tá aí funcionando ali plenamente pra você rodar aquilo que você precisa. E se você tem amigos que estão aí à toa nessa tarde, estão interessados em participar, em querer saber mais sobre, né, fotografia, sobre tecnologia, sobre pesquisa, né, já que a gente vai falar aqui do anuário, pode encaminhar essa live pra eles, seja no YouTube, seja no Telegram, no Telegram, seja no YouTube, seja na Twitch, seja aqui no Instagram, pra que a gente consiga ter essa galera aqui participando e pra que o papo seja bem bacana. Deixa eu só dar um alô aqui pro Esdras, que chegou aqui na live, o Esdras CR, o Paulo Sivinsky, o Rafael, acho que é Rafael, 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 não, desculpe, Rafael Isaac e foto arte, Rafael Isaac, agora que eu vim aqui tudo juntinho, seja bem-vindo, meu querido. E aí o que acontece? Mais uma vez, pra você que tá chegando agora e tá se perguntando o que esse maluco tá fazendo aí falando sozinho, tô só aqui ajustando tudo porque o nosso convidado, ele pediu um tempinho porque ele tá se deslocando lá pra Album, ele tá chegando na Album, e aí assim que ele chegar lá, ele vai subir aqui conosco e vai começar realmente o papo pra valer. Mas enquanto isso, iluminação tá ok, áudio tá ok, então estamos juntos aí, olha só, que legal, beleza, Gomes e Luiz apareceu por aqui também, e vamos lá, vamos só aguardar aqui o Tessai chegar. Enquanto isso, pra você que acompanha o Modografando e tá meio que por fora do que rolou essa semana, temos aí, o Jair que enlouqueceu, teve um surto de produtividade, Temos três vídeos novos no canal no YouTube pra você assistir, tá? Confere lá que vai ser bem legal, olha só, o Album Pro mandou um convite aqui, vamos lá, já acionei aqui, vamos ver se ele vai aparecer, olha só. Ô James, tô chegando na Album, beleza? E essa do carro, cara? Cara, é uma coisa que não pode fazer, crianças, não façam isso em casa, é por uma boa causa, ô James, eu tô me sentindo ocupado de não ter chegado no horário, então, falei, cara, como falta cinco minutos pra chegar ali, eu falei, vou entrar com ele, a gente já vai aquecendo a galera, e aí vocês já conhecem Album por dentro também, vai ser legal. Olha só, então temos aqui já, o Tessai já chegou junto, galera, eu vou aqui tirar o meu fone, tá? Porque assim que o Tessai entrou, o Instagram que a Bahia deu um bug e desincronizou tudo aqui, então vamos fazer a captação direto pelo celular, seja o que Deus quiser, tomar que os barulhos de fundo não saiam, e vamos lá. Percebe, meu querido, você tá falando de Jaú, né? Jaú, interior de São Paulo, onde nasceu o Album. Onde nasceu o Album ficou o escritório físico, e cara, eu acho que é a nova Califórnia brasileira aqui, a Jaú, cara. Olha só, nova Califórnia brasileira, mas vocês estão sentindo aí os efeitos da nova frente fria que está assolando o sul do Brasil? Pois é, rapaz, pois é. Tá frio aqui, cara, tá frio. E olha, Jaú é uma das cidades mais quentes que tem no interior aqui, é muito quente aqui, muito quente. É até estranho, eu tô usando roupa que eu nunca imaginei usar em Jaú. Tá num clima que seria normal você ver em Gramado, por aí, essas coisas assim, né? Pois é, pois é. Nossa senhora. Mas seja bem-vindo, cara, é um prazer imenso ter você por aqui pra falar sobre o Album, falar um pouco também sobre a sua trajetória, né? Porque a gente vê aí, você querendo ou não, é uma das faces públicas da Album, tá sempre fazendo live, sempre interagindo com a galera, sempre chamando, né? O pessoal pra fazer as consultorias lá do site e tudo mais. Então, assim, pra gente começar um pouco, o que é que você pode falar a respeito de quem é Marcelo Tessé? É a pergunta que a gente sempre começa aqui. Quem seria Marcelo Tessé ou Marcelo Tessé? Fala aí pra gente, pra quem não te conhece ainda, saber um pouco mais sobre a sua digníssima pessoa. Cara, eu sou uma pessoa extremamente perseverante, consistente e curioso, né? E gosto muito, 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 descobri na Album uma paixão, né? Que é tanto empreender, né? Eu já tive agência de marketing, já trabalhei em empresas como designer. Mas na Album, cara, eu consegui descobrir através da fotografia dos fotógrafos, cara. Uma paixão, assim, não só pela criatividade e pela área, né? Mas por conseguir ajudar tanta gente a se posicionar online. E agora, recentemente, eu lancei esse quadro que você citou, né? Da análise, da mentoria gratuita do site. E isso tá me motivando muito e me mostrando que muita gente tá precisando do que a gente consegue resolver. Então, cara, isso pra mim tá sendo muito gratificante mesmo, cara. Muito mesmo. Então, assim, eu sou Marcelo Tessé, sou cofundador da Album. A gente montou a Album em praticamente quatro sócios, né? E hoje, somos em três que tocamos a operação aqui da Album, a empresa. E, cara, tem um desafio atrás do outro que a gente vai driblando e vai conquistando cada vez mais o coração dos fotógrafos e dos empreendedores também. Eu até vi que entrou aqui, cara, a doutora Amanda, que é obstetra. Eu sei se ela tá aqui ainda, mas ela entrou ontem, James. Eu descobri, cara, que tem uma... Como posso dizer? Que a gente consegue resolver até o problema dos obstetras. Você acredita, rapaz? Você sabe que é obstetra ou não? Obstetra não é o profissional que cuida do nascimento das crianças e tudo mais? É isso aí, cara. Nem eu imaginava que a gente ia conseguir ajudar eles e a gente tá ajudando eles, cara. Sensacional. Sensacional. Ah, isso aí. Muito bom. E, Tessé, trazendo um pouco da curiosidade, você é um cara que trabalha na plataforma, que oferece serviço para fotógrafos e tudo mais. A galera vê que você é interagindo muito com fotógrafos. Mas você tem a fotografia na sua vida ou você acabou se relacionando com ela por conta do trabalho? Não, cara, foi assim. Eu gosto muito... Cara, eu comecei minha carreira como designer, né? Sim. Então, assim, tudo que é relacionado à direção criativa, ao universo criativo, me interessa. Entende? Sim. Então, cara, pra mim, a fotografia... Tô até virando aqui pra mostrar o boom pra vocês. Olha só. E, cara, então, assim, a fotografia, ela tá na minha vida, sim, por conta do da boom, né? Entrou principalmente por conta do da boom. Mas antes do da boom, eu precisava muito do trabalho dos fotógrafos, porque eu era diretor de arte. Então, assim, eu precisava... Eu não era... Eu não pegava na câmera e clicava. Mas, cara, eu precisava do clique do fotógrafo do jeito que eu queria, velho. Então, assim, era uma construção em conjunto. Entende? Sim, sim. Era uma construção em conjunto e sempre foi do caralho. Sempre... Eu sabia que a fotografia ia estar presente na minha vida de algum jeito. Então, foi muito massa, cara. Muito massa. E com relação à sua formação? Você, no caso, é formado em design ou você é formado em publicidade propaganda? Não, eu sou formado em publicidade, cara. Sou formado em publicidade. E... Foi isso, cara. Tô chegando aqui. Ó, ó. Cidade Ranger, nossos amigos, ó. Tem que ter um... Um itenzinho nerd pra dar uma curva no escritório. Ó, o Archimedes... É, Archimedes, beleza? Esse é o cara que faz a parada, velho. Eu sou o cara. Tava passando feedback ontem do editor novo pra ele. Ah, é verdade. Isso aí. Valeu. É nóis. Muito da hora. Então, já que eu tô aqui, James, vou fazer um tour pelo Album aqui. Vamos aproveitar. Olha só, galera. Exclusividade da live, velho. Vocês estão tendo um tour pelo Album. Aproveitem pra perguntar também a respeito pra quem não conhece. E vamos lá. Chegou até camiseta da Album aqui, velho, ó. Só camiseta, ó. Olha aí. Camiseta da Album, ó. A salinha que eu vou sentar aqui daqui a pouco, ó. Sergião. Esse é o cara... Esse é o vendedor mais foda da Album, cara. O único defeito dele é que ele é São Paulino. Bom. Esse aqui é o time de suporte. Tá, assim, que tá presencial aqui, né? A gente tá fazendo home office. Maior parte do time. Pedrão. Esse cara aqui... Esse cara aqui é o primeiro funcionário da Album que a Album teve. Olha aí. E ele que fala... Que lidera o time de atendimento da Album, cara. E show. Prazer. Massa. Deixa eu ver se tem... O Marcelão tá aqui também. Vamos ver. Vamos lá. Olha lá. Tá aqui, ó. Então, vamos lá. Agora o time de conteúdo. Tô com o James aqui. Tô com uma live aqui do... Opa! E aí, Mascar? Marcelão. Beleza? Eu amo a homeografia. Aí tá certo. É o que faltava no mercado brasileiro. Isso é muito bom de saber, né, galera? Saber a força da monografia é o que a gente vai tocar mais tarde quando falar do anuário. Rapaz, ô James. Sim? Vou te falar uma coisa. O que eu e a Sarah estávamos fazendo... Sarah, aqui, ó. Oi, Sarah. Você não vai acreditar, cara. A gente acabou de descobrir qual foi o celular, smartphone premiado pela Tipa com o melhor desempenho pra fotografia de 2021, cara. Opa! Dá de fresquinho? Fresquinho, cara. Fresquinho. Olha aí, já temos spoilers na live, Mery. Olha, é o seguinte, né? Quando uma entidade premia um software, um celular, não quer dizer que não existam outros no mesmo nível ou até melhores. Sim. Ela sempre tem consideração votos, um júri, etc. E esse prêmio não é no Brasil. Ele é muito focado no mercado europeu. Sim. Na Bahia é onde tem as maiores encadernadoras do planeta, os fabricantes de câmera e celular estão na Ásia. Então, assim, eu vou falar aqui uma coisa até com essa observação de que pode ser que esse celular nem esteja disponível no Brasil, tá? Mas eu vou falar, né? O celular premiado, o melhor celular premiado, o melhor celular pra foto, né, que recebeu o prêmio da Tipa Awards, é o Sony Xperia 1.3. Esse aí é sonho de consumo de muitos por aqui, mas realmente não tá disponível no mercado nacional. Ah, tá vendo? É, olha só. O Xperia 1 é praticamente uma alfa na forma de celular, né, galera, por só fazer essa analogia. Que legal, que legal, cara, que legal. Mas, ó, só mostra que a tecnologia nem chegou no Brasil ainda. Então, a tendência de usar celular pra fotografia é igual dizer que site é importante. Exatamente. Não tem jeito. Tô de bola. Vamos, cara. Galera, um abraço aí, vocês estão bem comandados aí com... Valeu, Saia. Valeu. Tchau, grafão. Pô, que bacana. Olha aí, ó, ganharam até um tour do Album aqui, putz, vai ser o melhor conteúdo do canal, mobografia hoje. Agora você vai aí pros estúdios Album, pra poder continuar a live. Estúdios Album. Ó, vamos lá. Só não deu tempo de passar maquiagem, gente. Tô brincando. Ó, se eu já fiz, ó, se eu já fiz. Certo, só... Aí sim, agora... Agora vamos lá. Ó, tá chegando muita gente. Estão chegando aqui por conta do Album. Sejam muito bem-vindos, né? Hoje estamos aqui justamente pra falar um pouquinho sobre o Marcelo Moscato também. Já confundi com o Moscato lá. Sobre o Marcelo Tessé e o seu trabalho dentro do Album, né? Essa plataforma aí que ajuda não apenas fotógrafos, mas também profissionais liberais que acabam encontrando aí nos serviços oferecidos uma ajuda pra poder produzir melhor e vender melhor, que é algo muito importante, né? Não é apenas ter o site pra dizer que tem, mas sim pra poder otimizar suas vendas e com isso ter mais sucesso no seu trabalho. E, Marcelo, continuando aquele tour que a gente tava fazendo na sua vida, né? Que a gente falou um pouco da sua formação e tudo mais, você falou que é um dos cofundadores da Album. Me diz uma coisa, como é que surgiu a ideia, né? Quem foi o louco que te arrastou pra essa ideia aí de poder fundar uma plataforma que pudesse ajudar fotógrafos a venderem mais? Se eu contar pra vocês, vocês vão falar assim, você é um... É mentira isso. Mas eu vou contar. Já que você pediu, eu vou contar. Ó, eu fui chamado pra uma reunião de executivos dentro de um boteco. Exatamente isso, meu irmão. O Biga, sabe o Biga? O Rafael Vigarelli, pra quem não conhece, ele é fotógrafo, né? Ele é um dos fotógrafos aí mais renomados do Brasil, né? E na época, ele tava sendo convidado pra palestrar no Ed in Brasil em 2014, né? E ele falou, cara, eu não consigo atualizar meu site. Ele tava em uma outra plataforma que hoje é concorrente da Album, na verdade. O site dele tava lá. E ele falou, cara, eu não consigo atualizar o site em flash. Era em flash o site. E ele falou, Arquimedes, eu preciso de um site. Preciso de um site que eu consiga ter autonomia. Que ele seja bom pro Google. Que ele tenha um ótimo desempenho. E que, cara, que me traga mais pedidos de orçamento, né? E eu sempre fui amigo do Arquimedes desde pequenininho, né? Do Biga também. Nós três estudamos junto, né? E aí, nessa conversa de barro, o Arquimedes falou, cara, eu vou... A gente fez o site do Biga. O site do Biga foi... Deu tudo certo, né? Ficou legal. A gente começou a colocar interação no site. Começou a criar sessões, assim. Tinha uma sessão no site dele que chamava What the Fuck? Que era o blog. Era o blog. E aí ele contava toda semana como ele fez uma foto, né? E, cara, foi sensacional. Foi muito, muito massa, assim, o jeito que ele fez o blog. E, cara, o negócio estourou. Ele começou a... Todo mundo queria ter um site igual o dele. Todo mundo queria ter um site igual o dele, né? Então, começou a vir fotógrafos pedindo pra gente fazer o site deles. Só que eu tinha agência de marketing, tinha custo, né? Sim. O Arquimedes, ele era ainda... Empreendia sozinho, né? Ele tava na faculdade. Aí, cara, a gente tinha que cobrar o valor, né? Tinha que cobrar um valor um pouco mais alto. Cobrava 10 mil reais pra fazer um site. Sim. Foi isso, a gente fez uns 6, 7 sites, assim, e com esse dinheiro, a gente pegou e o Biga falou, cara, eu vou palestrar no Edge em Brasil. E se desse pra gente vender site lá, né, meu? Ficou muito massa, todo mundo quer. Aí o Arquimedes falou, meu, vamos então, eu vou criar uma plataforma. Que aí a pessoa, a gente consegue fazer modelos, temas, né, templates. Sim. E aí a gente consegue vender o tool. A pessoa entra, ela pode escolher um template, cara, e sobe as fotos lá e já era. Enfim, isso faltava dois meses pro Edge em Brasil. Era uma coisa, assim, impossível. Mas aí a gente trabalhou umas duas, três semanas, 24 horas por dia. E fez. Fez ao bom. E quando a gente foi no Edge em Brasil, não tava pronto ainda. Não tava pronto. E aí, putz, vai ser um fiasco, cara. Vai ser um fiasco, vai ser uma merda. Ninguém vai comprar isso aqui, né? Putz, vai comprar um negócio e depois a gente vai ter que entregar. Vai ter que ainda... Ia ter que trabalhar uma semana pra poder entregar o negócio. Os sites, né? E cara, isso mostrou pra gente que o mais importante é você fazer. Que é só fazendo que o negócio acontece. E aí, nesse Edge em Brasil, a nossa meta era vender 10 sites. E a gente vendeu 80. 80? E aí começou o boom. Caraca! E aí começou o boom. Esse é o começo do boom. E depois, né, cara? Depois de um tempo, um ano, o Marcelo Moscato, que ele é irmão do Arquimedes, ele trabalhava numa multinacional na SAP. E ele, cara, encheu o saco lá de ser executivo, né? E falou, cara, eu vou entrar nessa com vocês. E entrou nessa com a gente. Então, assim, a gente considera ele como fundador também, porque ele pegou bem desde o comecinho. E, cara, aí, com a experiência de business que ele tem, a gente, pô, fomos embora. Então, essa foi a breve história do boom aí, pra quem não conhece, né, cara? E o boom começou com o site. Começou com a plataforma de sites. E hoje a gente tem soluções aí que englobam todo o fluxo de trabalho do fotógrafo, né? Em princípio, mas quem é empreendedor consegue utilizar o site, a parte de realidade aumentada. Então, assim, a gente tem uma paixão, né, pela fotografia, mas a parte aí dos empreendedores criativos também, elas são muito bem servidas aqui com a boom. Sim, sem dúvida, né? Porque até porque uma das premissas de vocês é facilitar o máximo a nossa vida, né? Então, vocês já oferecem os serviços ali com o máximo de funções possíveis. E uma das coisas que é interessante é que os serviços deles se conversam, né? Você que tem lá o site, você pode usar o CRM, ele se entrega muito bem. Aí, se você é fotógrafo, vai fazer a entrega das fotos, você pode utilizar a entrega e a plataforma tem uma consistência, né? Que se conversa também, que se conecta. Na visão de vocês, vocês já pensaram desde essa fase aí de construir o boom como uma espécie de plataforma modular onde cada serviço que viesse junto, ele agregasse ao anterior e não estragasse a experiência de quem já tinha, por exemplo, o site, que foi a principal coisa na época? Repete um pouquinho. Você fala dos outros serviços, se eles foram planejados... É, porque no caso, vocês começaram com o site, né? Vocês começaram com o site, que ainda não o site é o core do serviço desde o surgimento. E aí, com o tempo, vocês foram adicionando outras facilidades como o Proof, como o AR, como o CRM, como o Design Box, que a gente tem agora. Então, no planejamento de vocês, para poder ir explorando esses outros serviços, vocês trabalham ele como se fosse algo modular, que ele vai se adaptando ao anterior para que a experiência de quem já tem um site, por exemplo, não se prejudique quando ele vai testar o outro? Exatamente. É uma plataforma que tem todos os aplicativos integrados. A gente está trabalhando ainda na integração 100% deles, porque foi algo que foi surgindo. A demanda foi acontecendo e foram aparecendo oportunidades muito fortes para a gente se unir. Então, assim, o CRM foi uma aquisição de empresa. A gente trouxe o CRM para a plataforma, porque fazia muito sentido. O Design Box também era uma startup pequenininha, que a gente falou, meu, tem tudo a ver com algum. Então, assim, a gente está trabalhando em construir essas pontas. Hoje, se a pessoa entrar, ela vai ver no menu de aplicativos todas as soluções. Então, assim, deixa eu só mostrar para você aqui. Se a pessoa pega, por exemplo, e entra aqui no ProSite, Esse é o painel do site. Aham. Tá? Esse é o painel do site. Se a pessoa quiser ver todas as soluções, ela vem aqui no menuzinho Apps, e aí tem todas as soluções da Album aqui. Está vendo? A demanda, o Design Box, o CRM, e lá embaixo é o Google Pay, né? Então, você consegue navegar entre elas aqui e tem essa possibilidade de ter todos os serviços aí de algumas soluções que a gente tem. E o grande objetivo, James, do que a gente pensa, cara, é assim, é ajudar realmente o fotógrafo a ter uma plataforma que resolve a maioria dos problemas que ele tem no dia a dia de empreendedor, cara, que é atrair clientes, como melhorar a produtividade, como vender mais, como que ele, meu, simplesmente cobra o cliente dele. Isso a gente está se preocupando muito com a chegada do Album Pay. Então, hoje, cara, é uma realidade para a gente que a gente é a plataforma que faz parte da vida da pessoa. Então, a gente pensa em cada detalhezinho como se a gente estivesse cuidando da vida da pessoa. é muito cirúrgico, né? Afinal, o Album Pay mexe com o dinheiro das pessoas. Então, a gente tem muita responsabilidade por isso. Entende? Para a gente, é um peso muito grande isso. Então, assim, a rodada de melhorias, inclusive agora, às quatro horas, a gente vai ter uma reunião entre todo mundo aqui que está, vai apresentar os projetos do segundo semestre aqui para a gente poder ver a estrutura. E, cara, a gente quer cada vez mais que o fotógrafo acorde, o fotógrafo, o empreendedor acorde, pegue o celular na mão e entre no Album, cara. Porque lá que vai ter as oportunidades do que ele tem para... O que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que fazer para melhorar meu faturamento? É isso que eu quero. É isso que a gente quer. Então, é basicamente isso, James. Pô, isso é muito interessante, né? E, no caso, quando a gente fala do site, né? Hoje, os fotógrafos que começam, principalmente esses que começam na era digital, já tem as redes sociais como algo muito forte, né? Na sua dinâmica de trabalho, né? Fazer um perfil no Instagram, ter ali um feed bem organizado para atrair as pessoas e mais. E aí sempre fica aquela dúvida. Ah, eu devo mesmo fazer um site? Será que um site vai ser algo que eu vou precisar fazer? Porque, na cabeça de muita gente, o site dá trabalho, o site é caro, enfim. É um outro trabalho que ainda vai fazer com que ele perca um certo tempo ali. E você falando dessa dinâmica, né? De tentar otimizar o máximo do tempo da pessoa, de fazer com que ela use isso como realmente uma ferramenta de trabalho, como é que vocês enxergam a maturidade do site hoje e quais são os tipos de feedback que vocês recebem dos clientes a respeito do que vocês construíram? Tá, vamos lá. Primeiro, falando um pouquinho sobre se é importante ter um site ou não, né? Cara, hoje, todo mundo que está aqui vendo, que vai ver esse conteúdo é pessoa assim como eu e você, né? E a gente tem necessidades do dia a dia, né, cara? A gente precisa de fazer coisa se dá algum problema a gente precisa correr atrás de algum lugar tem que conhecer as coisas a gente procura tem problema e onde a gente vai para procurar a solução desses problemas na maioria das vezes? A gente pergunta para a nossa mãe e para o nosso pai e para o nosso amigo Google. Quem aí que está aí não tem dúvida e não vai lá no Google e pergunta para ele? Comenta aí pessoas que estão aqui com a gente. Deixa nos comentários. Quem usa o Google para procurar solução para problema? Ou então se está querendo alguma coisa legal que lançou agora acaba procurando esse produto esse serviço esse desejo que você tem você está procurando um encanador aonde você vai? Você vai perguntar para o seu vizinho? Ou você vai no Google? Não é verdade? Então o Google gente não só o Google qualquer buscador quando eu falo o Google o YouTube também é um buscador então assim é a mesma coisa o Instagram velho tem buscador ali aí você vai falar tá, mas Marcelo mas por que se eu tenho o Instagram o Facebook e as pessoas me encontram lá por que eu tenho que ter um site? Imagina você que está aí do outro lado se você fosse contratar um profissional qual que você optaria? O que tem um site que fala todos os depoimentos que ele realizou de trabalho que tem procedência ou você vai contratar uma pessoa que tem a página do Facebook lá e fala que faz o serviço você prefere você tem segurança em contratar quem fala que faz ou quem faz e prova então essa é a diferença quem tem o site consegue provar consegue ter procedência consegue ter depoimento lá ah, mas eu consigo ter depoimento no Facebook e no Instagram tá, beleza mas e quando você vai pedir um orçamento para um profissional e ele não te responde porque ele esqueceu de ver o inbox do Facebook e o site quando no site ele vai pro e-mail ele fica registrado todo toda necessidade que a pessoa tem lá o nome o e-mail o telefone então assim você pega uma pessoa de uma forma muito mais qualificada tá muito mais qualificado muito mais qualificado então gente é assim hoje pra você escolher decidir ter um site ou não ter um site você tem que se perguntar eu sou profissional ou não sou profissional então você tá falando Marcelo que quem é profissional e não tem um site não é profissional não necessariamente ontem mesmo eu acabei de falar a doutora a doutora Amanda Amanda acho que era meu Deus do céu ela é obstetra ela é médica ela não tem site e aí ela tem algumas vantagens ela tem ela tem cara ela tem toda a cidade que conhece ela você tem toda a cidade que te conhece entende então é assim primeira coisa ponto regra número um né tente não achar que você que é profissional e que tá dando cara tá dando certo meu Instagram eu consigo receber o orçamento eu consigo pedir o orçamento eu consigo ser encontrado o Instagram lota minha agenda cara eu tenho certeza que se você tem tudo isso e tem agenda lotada e tá vendendo pelo Instagram você quer ir além certo se você não quer ir além e tá tudo bem então cara não precisa de um site não cria o site deixa teu concorrente teu site e ele vai te passar ele vai pegar seus clientes é simples assim é aquela coisa cara as pessoas elas imaginam que é só eu fazer um um feed bonitinho no Instagram que tá tudo certo entendeu não é isso o Instagram eu brinco que o Instagram é tipo balada é tipo balada é tipo aquele barzinho assim daquele happy hour você vai você vai no Instagram pra conhecer as pessoas o Instagram é uma mídia gente tá é uma mídia ele é uma é uma forma de você trazer pessoas pro seu negócio eu acho que o Instagram é muito importante e todo mundo que tá aqui e que segue algum e que não conhece algum olha o Insta da Album cara ele é voltado pras pessoas conhecerem qual é que é a da Album tá tudo que a gente coloca lá é sobre o que a gente gosta e o que as pessoas que seguem a gente podem gostar ou o que a gente quer atrair aquele tipo de pessoa tá então assim é basicamente é isso James eu acho que assim é hoje o kit do profissional ele é composto por um CNPJ e ele é composto por um site por um CRM e por ferramentas que ele considera ser essencial para poder vender para poder atender então é isso cara em resumo é isso a importância de ter um site sim e eu tava dando uma fuçada no seu link antes de dar uma antes da conversa até pra ter uma base de coisas pra te perguntar e lá você colocou que você é copyright certificado e querendo ou não uma das coisas que o site dá algum trabalho principalmente nessa nova versão do editor que teve toda uma revolução ali pra poder deixar isso mais claro é a questão do SEO a questão da busca então o quanto você como copywriter como uma pessoa que monta ali as campanhas os textos para as campanhas e tudo mais enxerga essa questão de fazer algo otimizado pra que os buscadores como o Google como o YouTube e afins eles encontrem o seu conteúdo é assim cara valeu acho que assim a copy que é o texto que você escreve que você faz na campanha e o SEO eles tem tudo a ver por quê? a gente tá falando com cara copy copywriting ele é uma arte de você conversar e convencer pessoas a tomarem uma ação é isso sabe e o que que acontece o SEO ele tem técnicas sim mas se você entende uma coisa é muito simples cara que é as pessoas elas buscam por desejos por dificuldades por coisas que elas curtem né então o que que acontece qual que é a relação da copy com o SEO ou com o álbum com esse ciclo que você falou quando você entende o que a pessoa precisa quando você entende o que ela tá desejando quando você entende que você tem que cara parar por pensar tá se eu quero atrair mais clientes de que são noivos por exemplo ou que são mães pra fazer ensaio de newborn eu tenho que entender o que ela precisa e eu tenho que eu tenho que consolidar o que ela precisa nas minhas redes sociais no meu site eu preciso eu preciso me tornar uma referência pra ela pra eu não precisar ficar batendo na porta gastando um monte de dinheiro com anúncio que não dá certo ou pagando blog casamentos.com doctorália que eu descobri ontem que é um é o negócio das obstetras lá ou você vai no cara no portal sei lá cara newborn.com é assim você precisa se tornar uma referência pra se tornar uma referência você precisa se conectar com as pessoas pra se conectar com as pessoas você precisa entender o que elas gostam não necessariamente você tem que fazer o que a pessoa gosta primeira coisa se você tá trabalhando num mercado que você não gosta não vai dar certo concorda comigo? é óbvio isso, né? bem óbvio beleza agora se você gosta disso você tem que entender tá se eu quero atrair o público classe A eu preciso entender o que que esse público classe A o que que ele gosta quais são as marcas que ele gosta quais são os cheiros que ele gosta o que que ele gosta de fazer o que que ele gosta de comer o que que ele gosta de frequentar como que essa pessoa fala o que que ela o que que ela tá conversando o que que ela tá nesse momento que quem que ela tá seguindo né? eu preciso conhecer um pouquinho disso pra eu poder me conectar com ela imagina você sentar na frente de um cliente lá putz eu queria muito cara atrair esse tipo de cliente mas você senta lá na frente dele você não consegue nem conversar sobre o o que ele mais gosta de fazer cara fudeu ele não vai comprar de você entendeu? a venda ela é muito mais do que a negociação ou seja atrair o cliente é muito mais do que você publicar um negocinho bonitinho não tem essa você tem que entender isso que eu falei é o princípio primeiro você tem que gostar do que você tá querendo atrair esse é o ponto número um que fica muito mais fácil pra você se você não entende beleza ah eu curto o público classe A mas cara eu não faço a menor ideia com o que que esses caras comem o que eles frequentam beleza mas você gosta então você vai atrás de conhecer o importante é você tem que ser muito curioso pra conhecer esse universo da pessoa que você quer atrair precisa cara você precisa tá 24 horas respirando o que essas pessoas respiram porque você gosta disso afinal não pode ser difícil isso sabe se for difícil não vai ser legal entende então você tem que cara você tem que ir se encaixando você tem que ir conhecendo o que o que te atrai né não tem jeito cara não tem jeito e você vai falar assim puta Marcelo eu não sei o que me atrai cara tô perdido que é o que a maioria das pessoas é o que acontece com a maioria das pessoas e aí você tem que testar não tem jeito tem que testar tem que errar 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 e não pode desistir se você desistir fácil aí é o que a maioria das pessoas fazem basicamente é isso James isso é bem interessante né a questão de como inclusive a própria ferramenta né maneira como você desenha a ferramenta como vocês oferecem a ferramenta ela acaba abraçando todos esses aspectos né a questão do próprio blog pra você poder conversar com as pessoas ali trazer né publicações relevantes a respeito do seu trabalho a respeito dos desejos dessas pessoas trazendo esse exemplo aí que você deu do casamento né tem muita gente que vai chegar lá vou ter um blog vou falar de fotografia de casamento não porque você não quer atingir o fotógrafo a não ser que você venha da curso mas você vai lá por exemplo mostrar dez lugares da cidade de Jaú que é possível fazer fotografias belíssimas de casamento as noivas de Jaú já vão dizer caramba olha só ele tá mostrando pra mim eu posso nem fechar com ele mas eu já tenho uma ideia de quais locais eu vou pra poder fotografar então já é uma coisa que deixa a sua presença ali marcada na mente da pessoa e querendo ou não o tanto de conteúdo que vocês produzem na Album acaba fazendo isso com a gente os fotógrafos que acabam buscando essas soluções vocês tem a construção dos sites vocês tem as lives que vocês fazem sempre com convidados também relevantes do meio vocês tem o curso com o Ribas que é uma das coisas mais maravilhas que eu já vi nos últimos tempos que vocês oferecem um curso completo em uma hora a pessoa já sai montando o site e o site vai dar foto pra vender então digamos assim que facilitar a vida é a frase de ordem da Album facilitar a vida cara e fazer com que a pessoa consiga alcançar seus objetivos cara acho que esse é o ponto sabe é oferecer oportunidades eu não quero só facilitar a vida eu quero até o site da Album está desatualizado porque a gente quer facilitar a vida mas a gente quer trazer oportunidades de negócio pras pessoas oportunidades e cara a gente quer que as pessoas consigam ter aquela coisa que não está visível pra ela que não é fácil de ver visível eu quero tirar a poeira e mostrar cara eu quero limpar pra pessoa cada vez mais conseguir enxergar as possibilidades que ela tem sendo empreendedora né porque empreender não é fácil você sabe disso no final das contas você tem que pagar no final do mês você tem que pagar as contas é difícil você quer cara terminar sua faculdade você quer cara putz eu quero em equipamento preciso fazer um curso cara e é o bom que é que você consiga ter essas oportunidades sabe cada vez mais e falando dessa questão de digamos assim nos ajudar a alicerçar o nosso caminho na fotografia porque ainda ou não alguns sempre trazem além dos conteúdos relevantes do próprio blog também tem ações que são específicas para que os fotógrafos tenham noção da realidade do mercado a gente chega no ponto principal aqui dessa live que é justamente o anuário da fotografia então o anuário da fotografia nesse ano está na sua segunda edição com um projeto bem ambicioso que quer mais que dobrar a meta que foi estabelecida na primeira edição a primeira edição já está bem completa então assim para quem não conhece nada do anuário está aqui voando moscando tipo gosta de fotografia mas não acha dados relevantes a respeito da fotografia no Google por mais que procure principalmente da fotografia nacional como é que surgiu a iniciativa de fazer esse anuário e qual é o principal objetivo de vocês com a edição 2021 cara o anuário ele surgiu vou ser bem sincero eu estava conversando com o Marcelo e ele falou cara eu estou fazendo pesquisa aqui e eu não acho nenhum dado atualizado do mercado fotográfico com profundidade eu não acho ele falou cara não acho nós temos que fazer um negócio que seja muito foda para trazer informação atualizada para o mercado da fotografia eu falei cara putz vai ser um puta desafio mas vamos embora e o primeiro ano foi realmente desafiador a gente teve parceiros para fazer acontecer o anuário aconteceu foi um baita de um sucesso a Fox fez uma co-realização com a gente a Fox é o maior veículo de fotografia do mercado há anos então assim nós já a dedo já escolhemos vamos já no melhor vamos no melhor o veículo que tem mais autoridade e que sabe que conhece o mercado que sabe que se o que a gente vai fazer está legal e pode contribuir muito e foi isso que aconteceu o primeiro ano foi um sucesso tem o material disponível depois coloca nessa live o link do anuário e as pessoas podem baixar o PDF de 2020 está disponível lá dá para baixar gratuito então desde o primeiro desde o primeiro momento a gente quis fazer um projeto que não tivesse nenhum fim lucrativo nenhum mesmo sendo bem sincero a gente gastou muito dinheiro muita energia nesse projeto e está gastando ainda mas é por uma boa causa por três na verdade é claro é óbvio que a gente tem interesse nisso também a gente quer saber as informações do mercado a gente quer ter acesso ao que está acontecendo ao que os fotógrafos precisam isso é fato mas a gente quer a gente nesse anuário priorizou achar primeiro ser muito democrático e não ter patrocinador então isso a gente já cortou não tem patrocinador lá tem apoiador sim e que a gente chamou de embaixador e muito obrigado James porque você do canal Momigrafia tá é um dos embaixadores do anuário apoiou e não é só apoiar divulgando e fazendo essa live o cara colocou dinheiro tem a cota lá de mil reais é uma cota que é uma cota que cara o que vai acontecer com essa cota de mil reais a gente vai pegar e vai investir em anúncio tanto pra divulgar o material quanto captar pesquisa que é isso que a gente tá fazendo hoje exatamente isso então assim o projeto ele tá sendo apoiado por quem tá afim de investir no mercado e viver no mercado de fotografia então é isso e é um ciclo por quê? qual que foi a terceira decisão que a gente tomou? apoiar causas apoiar causas então pra cada pesquisa preenchida no anuário esse ano a gente doa dois reais pro Papo do Bem e pra galera do Clique que são duas instituições que ajudam a fotografia com causas diferentes então assim todo mundo que preencher a pesquisa do anuário da fotografia vai estar contribuindo com duas causas além de receber depois de consolidado o estudo completo com os dados apurados atualizados do ano de 2021 tá? então assim vocês não vão pagar nada por esse material e James cara você tem noção quanto custa fazer uma pesquisa de mercado com essa profundidade que a gente tá fazendo? você tem noção? cara assim é um choço porque deve ter aí os seus suas causas uns dois três dígitos aí cara os milhares exatamente é uns cinquenta cem mil reais pra fazer uma pesquisa dessa gente sem brincadeira porque você tem que contratar empresa especializada em pesquisa apuração de dados e os caras não vão fazer com tanta profundidade como a gente vai fazer que a gente conhece o mercado os caras tem que estudar o mercado tem que entender eles vão pra uma linha que eles não conhecem então assim cara não tem jeito de falar que vai ser esse ano vai ser realmente maior que o ano passado e já tá sendo estamos quase chegando ao resultado do ano passado em pesquisas preenchidas hoje deixa eu ver pra você aqui nós já passamos de 3.200 pesquisas preenchidas massa então assim não estamos nem no metade do caminho ainda assim de tempo faz um mês e meio que a gente lançou o projeto entendeu pra pra preencher e gente pra preencher o projeto o James vai colocar o link na live coloca aí e fixa o comentário anuaradafotografia.com.br acho que dá pra dá pra escrever ali já tô digitando aqui tá foto já aqui tá fixado então é gente é aquela coisa o anuário ele serve justamente pra que você como profissional possa entender como é que o seu mercado tá se comportando né então só pra ter uma ideia na edição 2020 quais foram os dados que eram possíveis de se descobrir além da pesquisa e ficar tudo em gráfico tudo bonitinho você não precisa ter nenhuma noção avançada de estatística pra poder entender né então por exemplo tá lá os nichos que mais são executados no Brasil eu quero saber por exemplo que a galera de casamento é a grande maioria né ainda é a grande maioria no ramo de serviço e tudo mais mas que por exemplo a fotografia de pets ela tá despontando aí como alternativa então você nunca vai entrar no pet você nunca consegue e esse ano e esse ano cara desculpa te interromper esse ano o jogo virou ensaios tá parado ensaios pois é as informações assim do ano do ano passado elas já estão desatualizadas o mercado mudou quem é fotógrafo e concorda comigo que o mercado mudou você é fotógrafo realmente realmente o cara virou de ponta cabeça chacoalhou virou piruleta três vezes e mudou tudo é outro jogo é outro jogo e fora que uma coisa que é interessante nessa edição né é que vocês adicionaram a questão da galera que fotografa com o celular na pesquisa né então assim algo que até alguns anos atrás é considerado uma certa resistência a foto de celular não é foto hoje é visto já como uma porta de entrada querendo ou não para o mundo profissional porque muita gente que fotografa com o celular faz isso porque já pensa em ser profissional no futuro ou até já exerce a profissão usando o próprio celular né o meu segundo administrador aqui ele passou um ano fotografando sensual com um smartphone até consolidar a carreira dele na cidade dele e aí partir para outros equipamentos mas assim celular hoje é uma ferramenta muito abrangente que permite fazer muita coisa desde que você saiba se posicionar e realmente se dedica a fotografia para poder fazer com ele o que seria possível fazer com a câmera exatamente cara você tem uma luz boa os celulares que a gente tem hoje no mercado eles já cara muito obrigado eles já atendem eles já fazem muita coisa cara mas faz cara faz umas fotos que você não imagina você não fala e outra gente a gente de novo de novo não querendo falar que a câmera não faz beleza não precisa de câmera mas cara mas assim para o cliente final o que importa é o resultado final ele vai ver ali a foto e vai falar cara você tem que dizer para o celular sim não importa o importante é o resultado final né então cara cada vez mais quando as pessoas quando cai essa ficha que o importante para o cliente é o resultado final e claro a experiência conta muito mas é o resultado final que ele compra a pessoa vem pelo resultado final lembra quem compra de você ou como você faz ele compra o que ele vê não é verdade exato isso é muito importante e aí Tessa para a gente dar uma uma aprofundada nessa questão do anuário em si você tinha mencionado aí a questão de ser um embaixador para apoiar o anuário e tudo mais digamos que tem aqui alguém interessado em ser embaixador como é que ele faz para apoiar o anuário da fotografia só clicar no link aqui que ele deixou fixado aqui anuariodafotografia.com.br e aí você vai na aba tornar-se um embaixador e ali tem o media kit que mais uma vez obrigado James o James fez um media kit no anuário da fotografia esse ano gente muito massa cara o cara falou você tem que ter um media kit rapá como assim não tem media kit no anuário da fotografia pegou e fez gostei dele aí o que acontece você vai contribuir é uma cota de mil reais para alguns isso é muito para alguns isso não é nada mas para o mercado da fotografia isso vai ajudar absurdo e todos esses reaisinhos vão se tornar pessoas preenchendo e consequentemente pessoas preenchendo são dois reais que algum vai doar para duas instituições que precisam de grana para poder sobreviver então é isso isso aí então é aquela coisa é só para dar uma digamos assim uma ideia do quão importante é esse apoio cita aí algumas das empresas que estão junto aí da iniciativa além da Fox que ainda continua com o apoio desde o ano passado a gente tem o Lucas Lapa também que está lançando aí Lucas Lapa deixa eu mostrar para vocês aqui vou mostrar aqui é o site do anuário da fotografia então gente se você quiser se tornar um embaixador é só vir nessa abinha seja um embaixador ou manda inbox aqui para a gente que a gente ajuda também melhor ainda quem tiver interesse manda inbox para o Boom que a gente ajuda manda para o James também que ele sabe ele ajuda também para preencher a pesquisa nome, e-mail começar agora tá aí olha só realização o Boom e Fox o apoio de mídia aqui ó do papo de fotógrafo do Mobografia Mobografando quem tá apoiando a Aurim a fotógrafa a Bel Ferreira a Black Road a Dream Books Dream Books Pro o Fernando Coutinho a Focari o blog Fotografia Mais Go Image Grupo Fotosul o Ribas o Lucas Lapa La Madeira o Meeiro que é uma plataforma animal o Robson usa só clique e a Via Color por enquanto tem muito mais marcas que vão apoiar esse projeto ainda que é aquela coisa né cara tanta coisa para fazer que eu preciso falar com as pessoas mas é isso as marcas que estão no momento apoiando são essas mas eu tenho certeza que todo mundo que preencheu até hoje já contribuiu com seus servidores então assim cara eu não quero me tornar embaixador tá tudo bem tá ótimo cara vai lá preenche e compartilha com amigos fotógrafos você já vai estar investindo muito no projeto pode ter certeza pois é lembre-se que essa pesquisa ela vai te render como retorno entender o mercado então se 2020 pra cá meio do ano tudo já ficou de ponta cabeça imagina quando a pesquisa for lançada e mostrar pra você realmente como a realidade do mercado tá nesse ano né porque isso já ajuda você a se preparar pro ano que vem e quanto mais preparado você está melhores investimentos você vai fazer melhores ações você vai tomar e com certeza mais clientes você vai conseguir captar porque você já vai estar preparado pra abordá-los se livrando de todas as objeções que possam ocorrer exatamente tem uma pergunta muito massa lá James esse ano que vai ajudar uma galera é assim o que o seu cliente mais pediu mais comprou de você esse ano você imagina só que massa ter uma estatística do que os fotógrafos estão mais vendendo do que os clientes mais querem olha só que poderoso por segmento sim é muito poderoso a galera principalmente que trabalha também com produtos agregados como álbuns como postres e tudo mais então isso já ajuda pra caramba com certeza cara e meu muito massa James muito massa quero aproveitar a oportunidade quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade estamos vendo literalmente pra quem está desde o começo que o seu dia está sendo bem corrido você vai pra reunião agora e é uma reunião bem estratégica vai ser muito importante pra todos vocês você poderia ter pedido cadear mas não você manteve o compromisso então agradecer essa oportunidade e deixar esses minutos finais aqui pra que você possa além de se despedir da galera chamar a galera pra seguir lá o perfil do Album dar um spoiler do que vier de novidade enfim esse momento é seu e mais uma vez agradecido pela conversa massa gente então vamos lá vamos começar já de cara eu gosto de falar com pessoas que estão aqui assistindo a gente no Instagram ou no Youtube em outras mídias vão lá arroba Album Pro vocês vão conhecer um pouquinho do que a gente faz criem pra quem não tem site crie uma conta grátis AlbumPro.com depois o James vai deixar na descrição desse vídeo também tá sim você pode criar sua conta grátis começar devagarzinho seu site tem um curso que o James falou é um curso gratuito que a gente montou que você consegue aprender a criar seu primeiro site sozinho em menos de uma hora mesmo que você não seja programador que você não seja designer que você não manje dineca nenhuma que vai conseguir confie em mim e vai no perfil do Album ali que você vai ter muito conteúdo que vai te ajudar a atrair clientes como vender mais é isso aí cara é isso aí aproveitem muito porque assim o mercado hoje ele tá passando por essa revolução ele tá mudando demais e com essa mudança existem muitas oportunidades que estão acontecendo de diversas áreas tá então assim tem muito fotógrafo antigo que tá deixando de ser fotógrafo tem muito fotógrafo novo despontando agarrando essas oportunidades e tem gente que não confia na retomada do mercado e essa retomada vai ser pesada então se prepara que vai ter muita oportunidade esteja presente nas redes sociais esteja com o site no ar aproveita o tempo que você tem que as pessoas estão ainda com receio de fazer trabalho pra investir no seu negócio não dá o passo atrás dá uns três pra frente eu conheço muita gente que entrou o ano passado pra plataforma que criou o site que hoje já tá cara em cidades pequenas na primeira página do Google em cidades grandes na primeira página tá aproveitando o momento então gente não desanima faz o contrário cara quando vier bater a bad cara pensa assim meu o ano que vem já vai tá tudo diferente tá vai tá tudo diferente vai ter oportunidade de novo e vai pra cima acho que esse é o ponto final aqui que eu queria deixar é isso aí então manda aí um abraço lá pra galera mais uma vez boa reunião aí pra todo mundo lembrando que esse papo sai com um podcast na segunda-feira então pra você quiser ouvir depois no conforto do celular lavando louça editando foto fazendo o que você quiser vai tá disponível no Spotify Apple Podcast Google Podcast diz aí o caramba todo então é isso até a próxima e valeu aí mais uma vez tamo junto valeu James valeu gente obrigado até mais até mais pessoal tchau